bom dia galerinha tudo bem atividade de hoje é muito legal se chama desenho cego isso mesmo ou você amarra uma venda nos olhos ou vem comigo eu vou explicar uma outra dica aqui ó bom nós vamos usar uma folha e uma outra folha menor aí que nós vamos fazer aqui no meio ó aqui no meio eu vou dobrar assim ó e com a tesoura eu faço um picotinho aqui no meu cantinho tá vendo que legal fiz uma plantinha vou colocar o meu lápis vou colocar a caneta para ficar mais fácil para vocês enxergarem aí tá bom vou rasgar aqui ó pronto olha só eu não consigo enxergar o que eu vou desenhar então aí eu vou fazer o que para falar que eu não estou desenhando enxergando vou olhar para vocês eu tenho a caneta aqui a folha eu vou fazer então aqui um um personagem vamos ver olha aí não tem como eu olhar o que está sendo feito certo aí que é legal porque porque você não sabe como vai ficar bem torto meu personagem está ficando bem e é por isso que fala que o desenho cego vou fazer um pouquinho mais de cabelo aqui aqui vou fazer a perna dele aqui muito bem vou fazer um bombomzinho aqui olha meu desenho seco que legal que ficou né e você pode continuar e eu vou continuar aqui vou fazer uma graminha colocar uma árvore o importante é você não olhar o que você está fazendo ok olha que lindo que está ficando vou fazer um sol tá vendo que bacana esse é um desenho cego depois que você quiser tudo isso daí aí nós vamos colorir e aí você vai pegar o seu desenho e colorir e colorir e ele bem bacana ah mas como é esquisito não tem problema pinta bem bonito e veja o resultado ok isso aqui se chama desenho cego até a próxima aula se Deus quiser tchau para vocês tchau